Bem-vindos ao GP de hoje aqui no sul da Rússia, um lindo lugar às margens do Mar Negro para uma corrida que tem sido dominada até agora pelas flechas de prata. Com a Mercedes vencendo seis vezes seguidas desde a corrida inaugural em 2014. Será que alguém vai quebrar essa sequência hoje? É hora de correr no Autódromo de Sote, onde a reta longa até a área de frenagem forte da Curva 2 é uma das duas zonas de DRS no circuito de 5.8 km. A outra, é claro, fica antes da Curva 13. Dezoito curvas formam a volta com uma velocidade média na casa dos 210 km por hora. Vai ser boa, hein? Gostaria de dar as boas-vindas ao Anthony Davidson, que está ao meu lado hoje aqui na cabine. Vamos falar sobre Ferreira. A disputa chega ao seu auge hoje e o título está totalmente em aberto. Como você acha que ele vai encarar toda a pressão? Tentando não pensar apenas no resultado. A pior coisa a se fazer nessa situação é ficar pensando em todas as possibilidades. E se baterem em mim na primeira curva? E se eu sofrer uma punição? E se eu não pontuar? Se você deixar a preocupação te dominar, não vai conseguir se concentrar na corrida. Manter o foco será fundamental hoje. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole. E Lewis Hamilton completa a primeira fila. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Sete Câmara, Vettel, Ferreira e Ricardo, Pérez, Kvyat, Verstappen e Alexander Albon, Gasly, Leclerc, Lando Norris e Giovinazzi, Sainz, Magnussen, George Russell e Esteban Ocon. Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Raikkonen, Latif, De Vries e Lance Stroll marca o final do grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos para a pista começar esse GP. Bora. Você conseguiu um pódio na corrida passada. Vejamos se conseguimos fazer a mesma coisa aqui. Vamos lá. Fala, galera. Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal. Chegamos no GP, na corrida do GP da Rússia, aqui no circuito de Sochi. Largando em quinto. Bem atrás aqui do Serginho. Serginho está ali na frente. Fez uma excelente quali. Assista o vídeo passado. Vale muito a pena. E vamos lá. Vamos fazer as nossas estratégias aqui. Já deixa eu ver. Basicamente é isso aqui. Está dizendo. Vai ser isso. Posso parar uma volta antes. Combustível. Um acho que vai ser suficiente. Um vai ser suficiente. Vamos guardar motor. Galera, vai explodindo. A gente está com pontos sobrando. E a gente pode colocar uma mistura econômica na parte final. Então eu acho que dá. O motorzinho está relativamente novo. Então acho que isso aqui vai ser suficiente para a gente estar com o carro leve, ágil na pista. Beleza? O um de sempre, né, galera? Então vamos lá. Chama a família. Senta confortável. Pega pipoca. Comenta o som. Cruza o dedo. E vamos aí para o videozão de sexta-feira à noite. Para alegrar a noite de vocês, galera. Vamos embora. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A droga fiquei presa. Não cede não, Serginho, o que é isso? Bora! Mantivemos a posição na primeira volta. Não é o ideal, mas também não é terrível. Mantenha o foco. Meu Deus, como o carro está ruim aqui, cara. Mas é só a primeira volta, né? Estou tomando aperto de uma Alpha, cara. Tchau. 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 Agora a gente vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Ferrari está sem potência. Pô, é muita asa. Que setorzinho. Use o botão de ultrapassagem. Droga, não abri. Olha a diferença de reta que a gente tem nele. Está entupido de asa essa Ferrari. Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia. Tem que chegar perto aqui, galera. Posso deixar ele escapar agora. Nós estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos aproveitar que a gente não vai pegar trânsito aqui. Já vamos parar. E a gente acaba ainda ferrando a estratégia do Serginho, né galera? Então vamos parar já. Olha aí, o Serginho ia parar na próxima, viu? A gente ia estragar a estratégia dele. Seguramos uma Mercedes. A Mercedes. Ah, a Mercedes foi logo atrás. Vamos lá. Vamos lá. Poucas voltas, galera. Poucas voltas, galera. Tá boa a corrida aí. Tá muito boa. Restam cinco voltas. Restam cinco voltas de combustível. E aí, a Mercedes. E aí, a Mercedes. E aí, a gente vai passar para a mistura dois. Combustível para a mistura dois. Olha. Serginho vai entrar nos boxes. Me atrapalhou ali. E aí, a gente vai passar para a mistura dois. E aí, a gente vai passar para a mistura dois. E aí, a gente vai passar para a mistura dois. Tô até me esforçando aqui, galera, mas tá difícil. Vai acabar tudo já. Vamos lá. Vamos lá. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5,2 segundos. Vamos lá. 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 cara. Peguei o Kukuruti ali e sumi. Ó. Quebrou alguma coisa. Não acredito, velho. Era pódio, galera. Concentrado ali, cara. Tava de boa já. O que é isso, mano? Que coisa, velho. Isso aí foi o Tonhão, mano. O Kukuruka. Esta é a sua última volta. A última volta da Corrida. O Kukuruka. 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 É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Essa é a cara. Carreiras são carreiras, galera. Estava concentrado. Não foi por falta de concentração, cara. A equipe da Mercedes teve um desempenho fantástico hoje. Eles devem estar orgulhosos. Anthony Davidson, como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. É, Beto. Caiu no colo dessa vez. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Aquele setor estava ruim, né? Mas o carro quicou, cara. Eu errei ali. Peguei muito com o Curutio ali. Eu fui, né? Foi erro. Mas nunca imaginei que a frente estava abaixo, né? Foi 4'6 o rei que estava assim, né, cara? E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Não foi o resultado que o atual líder queria, mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro. Tivemos muito talento na pista hoje. Olha a volta do Bottas. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Tem que ser o finlandês voador. Espere, quantos deles já tivemos mesmo? Enfim, dessa vez estou falando do Bottas. Velocidade pura e também lidou bem com o tráfego. Vamos dar um, galera, ver se mostra essa barbeiragem que eu fiz. Largada foi boa. Poderia ter sido melhor ainda, mas eu fiquei preso, né? Eu decidi ficar na esquerda. Eu podia ter jogado já para a direita, ó. Ó, fiquei muito travado desde o começo. Eu larguei melhor que eles e fiquei travado desde o começo, ó. Não consegui sair daí. Olha o bombril geral ali. Olha isso. Os caras se quebrando. Até abri ali para não ter problema. As ultrapassagens foram bonitas, cara. Foi... Poxa. Corrida bacana, cara. Não dava para chegar na Mercedes, né? Mas foi bonita no começo. Só ultrapassagens boas. Ó, o Serginho foi aqui. E a gente foi batalhando para pegar o... O Vettel, né? O Vettel estava com muita asa. Fazia muito bem o último setor. E aí a gente andava de ré, né, galera? Como estava ruim o carro para essa parte final. Faltava mais asa para essa parte final. Olha de bombril. O carro bombril aí, galera. Passamos bonito, cara. Aí, ó. Ai, caraca. Ainda voltei rápido. Ainda voltei rápido e consegui segurar, galera. Foi linda a volta ali. Ele pulou. Eu devia ter tirado o pé na hora. Eu tentei consentar e o carro esbinalou ali. Essa foi a palavra. Caraca. Era para ter furado o meu pneu ali, galera. Tiramos uma lasca do carro da Heró. É, foi isso. Mais emoção para a gente, né? É, o sonho não acabou da Mercedes. A gente que se esperte, cara. Não, não é isso, não. Quero ver a classificação. Olha aí, ó. Só três vitórias. E os dois estão vindo juntinhos, né? É. É isso, galera. Semana que vem tem mais. Baita corrida para vocês. Isso faz parte da novela, né? Não é sempre que a gente pode fazer corridas maravilhosas. Acontece, acontece. Erros acontece. Foi um erro no momento de concentração minha. Estava concentrado aqui. Falei pouco, mas aconteceu. Conseguimos ainda contornar da melhor forma possível. Ainda conseguimos no sétimo lugar. Deu seis pontinhos ali, mas... Os caras estavam voando, né? 32-0. Estavam fazendo 32-8. Os caras estavam voando. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do excelente final de semana. Semana que vem tem mais. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva aqui embaixo. A família vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.